Para aquelas pessoas que dependem das agências bancárias para resolver seus problemas financeiros, o dia não começou bom. Os consumidores que se dirigiram às agências na manhã de hoje tiveram uma surpresa. Greve deflagrada e agências fechadas. Apesar de ser uma ação anual, alguns consumidores ainda foram pegos de surpresa. A gente sabe que todos os anos existe esse problema da greve nos bancos e dificultam a vida, principalmente daquelas pessoas que não têm a facilidade em relação à tecnologia. Porque a gente sabe que hoje tem a possibilidade de pagamento através de celular. Então facilita um pouco, mas nem todo mundo tem acesso, principalmente as pessoas mais velhas têm uma dificuldade muito grande de acesso a isso. Então acaba dificultando a vida toda em relação ao pagamento de contas, especialmente em relação a isso. E foi iniciada nesta terça-feira, dia 6, a paralisação das agências bancárias. O sindicato se reuniu em assembleia na semana passada e decidiu deflagrar greve por tempo indeterminado. Lembrando a todos os consumidores que as transações bancárias podem ser realizadas nos correspondentes. Outra informação muito importante, somente os bancos particulares estão disponibilizando envelopes para depósito. A greve dos bancários acaba gerando polêmica. Apesar de causar transtornos aos consumidores, eles entendem que esse é um direito da categoria. Me sinto prejudicada porque o tempo é tão curto, a gente é tão limitado em relação à possibilidade de pagamento de contas e tudo mais. E isso acaba encurtando ainda mais esse tempo que já é difícil para nós. O consumidor sai prejudicado porque deixa de resolver as coisas do dia a dia, como contas bancárias, sacar dinheiro. E nós sabemos que estamos diante dessa crise e a greve bancária ainda prejudica mais, agrava mais ainda a crise. Mas é um direito dos bancários a gente ter que respeitar.